Oiê, como vão pessoas lindas? Eu sou Cláudia Vilela da Desbagunçando Tudo e hoje vou bater um papinho com vocês sobre uma das questões mais importantes que é o tempo. Quem aí não quer ter mais tempo? Então, essa questão é uma questão que é universal. Todos nós buscamos ter mais tempo para estar aproveitando com coisas que a gente acha mais importante, que dá mais valor, mas a gente vive dizendo que não tem tempo. Então, o tempo também é a desculpa para a gente deixar de fazer inúmeras coisas, inclusive se organizar. É a desculpa mais frequente que a gente encontra quando a gente vai principalmente lançar uma proposta de organização, é a pessoa diz que não tem tempo, não tem o tempo de me organizar. Mas se você for analisar, é exatamente pela questão do tempo que você tem que se organizar. Ser organizado é no mínimo você multiplicar o seu tempo. É ver para crer, é você pôr em prática que você vai ver e isso é só uma das grandes vantagens que você pode ter sendo organizado. Então, assim, tempo é precioso, é dinheiro e todos nós precisamos, mas estamos condicionados sempre a estar dizendo não, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Na verdade, o que a gente não tem, na grande maioria das vezes, é prioridade. Quando a gente prioriza as coisas na vida da gente, tudo, exatamente tudo vai ser concretizado e realizado. Agora, também, você tem que ser determinado e cumprir com seus objetivos, ou seja, você tem que traçar aquele seu roteiro e cumprir. Cumprir, se você não cumpriu hoje algo, do dia de hoje, você vai botar para o dia seguinte com prioridade e cumprir o que tem que ser feito naquele dia. Então, vamos lá. Tempo e organização são duas coisas que estão totalmente juntas. Ser organizado é, no mínimo, você duplicar o seu tempo. Então, é essa desculpa de que, ah, vamos se organizar. Não, não vou porque eu não tenho tempo. É exatamente por causa do tempo que você tem que se organizar, porque você vai, no mínimo, duplicar o seu tempo e ter muito mais qualidade de vida, economia de dinheiro. E são infinitas, infinitas as grandes vantagens que a gente tem por estar se organizando. Quem aí nunca perdeu o maior tempão porque tinha que ir num médico, por exemplo, e não conseguir achar os exames ou alguma receita anterior que você tinha que apresentar o médico, porque você não sabia onde estava ou porque você achava que estava em canto A, canto B, canto C. Aí, o que acontece? Muitas vezes, você tem lá seus exames médicos, suas coisas e você não tem um lugar definido para aquele documento. Então, quando você precisa, você procura em canto A, canto B, canto C e vai, normalmente, deixando aonde você passou as coisas meio que bagunçadas. Então, você perde tempo, sai de casa estressado, mal-humorado, acaba com o seu dia, com sua rotina. Você fica todo perturbado. É uma coisa que lhe prejudica o resto do dia. Então, se aquele documento tivesse na sua residência certinho, você teria ido lá na pasta, pegado o seu documento e teria resolvido isso numa paz, numa tranquilidade e com muito ganho de tempo. Então, é isso que eu gostaria muito que as pessoas entendessem, que organização é ganho de tempo, é ganho de dinheiro, é ganho de satisfação, é ganho de qualidade de vida, é ganho de prazer. Agora, é óbvio, você tem que ser comprometido para estar realizando tal obrigação. Sendo que, assim, é também muito ligado ao hábito, à organização, você não vai do dia para a noite ser organizado. Nem faça isso, porque você vai se frustrar. Então, você tem que ir aos poucos. Para você adquirir o hábito de organização, você deve escolher pequenas coisas. Hoje é a geladeira, amanhã uma gaveta, depois outra gaveta, depois o armário dos potes, depois a dispensa, depois uma parte do seu quarto, por exemplo, bancada do banheiro, gavetas de banheiro, o roupeiro, uma parte de araras, uma gaveta. Não adianta você querer ir se organizando de imediato, de tudo, porque você vai se cansar, você vai se estressar. Outra coisa também é que, assim, ah, você vai falar, organização está só ligado a coisas. Não está. A organização é algo tão maravilhoso e tão complexo que, em minha opinião, ser organizado é algo que vem de dentro para fora. Para a organização, ela acontecer e ela realmente refletir essa qualidade de vida, ela tem que ser um efeito de dentro para fora. Quando a gente consegue se organizar, você se organiza na cabeça, porque quantas vezes a cabeça da gente está meio que tumultuada, meio perdida, às vezes você amanhece o dia e você não sabe direito se você primeiro lava a roupa, se você primeiro faz o almoço, se você primeiro varre a casa ou se lava os pratos. Então, assim, você tem que ter um roteiro e uma rotina. Aí, é uma regra? Não. Não é uma regra. Esse roteiro e rotina, ele tem que ser desenvolvido de acordo com o seu dia-a-dia, com o seu gosto, com o seu pensar, com o que lhe fizer mais à vontade e com o que lhe fizer feliz. Porque, por exemplo, ser organizado, para mim, canta meu coração. É uma coisa que eu gosto de fazer e que eu gosto mais ainda de estar passando um pouquinho para outras pessoas. E mais feliz ainda eu fico quando alguém chega para mim e diz, Cláudia, nossa, que transformação, como eu estou mais feliz. A gente tem que buscar a felicidade. Para mim, felicidade é estar organizado. Porque, com a organização, eu consigo realizar todas as minhas tarefas sem deixar pendências. Eu consigo ficar mais tempo com os meus filhos. Eu consigo dar atenção aos meus amigos. Eu consigo ler um livro. Eu consigo viajar e, mesmo assim, ir e voltar e minhas coisas estarem tudo dentro de um padrão que me faz bem. Eu, por exemplo, gosto de ir para a rua, mas eu gosto de voltar para a minha casa. Eu gosto do meu quarto, eu gosto do meu banheiro, eu gosto de abrir o meu roupeiro e ver as coisas tudo no lugar. Isso me gera satisfação. E qualidade de vida, ganho de tempo, porque eu sei exatamente onde está tudo na minha casa. Se você me pedir um documento, uma coisa de 2015, eu sei onde é que está, porque eu tenho lá uma pasta com os documentos de 2015 e eu não vou gastar menos de cinco minutinhos. Vou lá buscar no arquivo, tiro aquele lá e vou te entregar. Mas você já pensou se isso estivesse aí misturado com um monte de outras coisas? Já começa por aí, né? Que você, todo ano, por exemplo, na parte de documentos, você tem que, todo ano, separar eles e arquivar, né? Tem muitos documentos que a gente tem que guardar eles por cinco anos, tem alguns que você tem que guardar por três, tem alguns que tem que ser eternos, que é o caso dos documentos pessoais, né? CPF, RG, título de eleitor. Esses documentos você tem que ter eles para o resto da vida. E, para quem não sabe também, biópsias, algum tipo de laudo de algumas cirurgias que você faz, você tem que guardar isso para o resto da vida, porque se você precisar de uma nova cirurgia, de alguma outra coisa, e o médico, quando está lá fazendo aquela entrevista, se ele souber de alguma dessas coisas assim, cirurgias, biópsias, ele vai querer ver. E se você não tiver isso guardado e num cantinho bem específico, nossa, isso aconteceu, inclusive, comigo. Meu esposo fez uma gastroectomia B2 há 18 anos atrás e há dois anos atrás precisou fazer um outro procedimento. E quando a gente chegou lá no médico, o médico disse, eu preciso do laudo da sua cirurgia. ver que coisa, esse laudo, quando ele fez essa cirurgia, a gente era noivo, a gente ainda não era nem casado, mas assim, logo depois da cirurgia a gente casou. Sendo que meu esposo é paulista e eu paraibana, mas morava no Rio Grande do Norte. E na mudança eu não me lembrava, eu lembrava, lógico, de todo o transtorno da cirurgia e tal, mas desse documento eu nem me lembrava que a gente tinha trago, se não tinha trago, onde tinha ficado, enfim. Foi um auê. A gente teve que ir atrás de um médico lá em São Paulo para ele fazer um outro laudo para a gente poder mostrar ao médico daqui, para poder realizar o procedimento. Então, assim, nem eu sabia. Isso aí eu fiquei sabendo, assim, então agora eu tenho maior cuidado com esse tipo de coisa, de biópsias e laudos de cirurgias tem que ser guardada para o resto da vida, porque você pode, mais na frente, precisar de fazer um outro procedimento cirúrgico e provavelmente o médico vai pedir para dar uma olhada. Então, esse tipo de coisa, ele tem que estar guardado num lugar que não seja de muito... Você não vai acessar isso sempre, mas ele tem que estar guardado num lugar prático e que de fácil identificação. Não precisa ficar naqueles pontos mais principais, que é os mais usáveis, mas ele tem que estar guardado num lugar definido e que todos saibam que existe uma parte daquele tipo de documento que está ali. Se você precisar estar ali de fácil acesso, é fácil até você dizer a pessoa onde está e a pessoa ir lá e buscar. Porque é outra coisa muito importante, né? Às vezes, a dona da casa, ela arruma as coisas, organiza as coisas do jeito dela e esquece de comunicar para os moradores da casa. Casa tem vida, tem pessoas. Então, é muito importante a gente ter uma comunicação com todo mundo para todo mundo saber onde estão as coisas, porque a gente, às vezes, mora naquela casa a vida inteira, mas se a mãe disser assim, filho, pegue ali, por exemplo, na cozinha, colherão tal, ele, às vezes, faz, mamãe, aonde é isso? Então, assim, está todo dia ali na cozinha, abre e fecha, às vezes, a gaveta que está aquele colherão lá, mas ele nunca se deu conta que aquele colherão mora ali. Então, assim, é muito importante essa comunicação com todo mundo para que todo mundo saiba o que tem dentro da casa, o que tem dentro dos cômodos, o que tem dentro dos armários, das gavetas, para que seja de fácil acesso. Aí, às vezes, essa comunicação não é muito recíproca. Então, o que a gente faz também aí para melhorar? Etiqueta. Põe etiqueta lá dizendo o que é, porque aí não vai ter mais erro, porque leu, encontrou. E, assim, é muito uma outra questão que outro dia eu posso até estar falando, é a questão de ver e enxergar, né? Essa daí é bem essa, né? Você está vendo, mas não está enxergando. O negócio está ali na tua cara, mas não consegue. As mães das mães, a gente tinha uma mania de dizer assim, ah, se fosse um bicho, tinha ali pegado, né? Eu ouvi muito isso quando eu era criança, porque eu também, às vezes, via, mas não enxergava, né? Mas, enfim, hoje o assunto é outro. Hoje o assunto é tempo. Tempo. O tempo que a organização traz para você, para o seu dia a dia, para a sua vida ser mais otimizada, né? Que é outra palavrinha maravilhosa, é otimizar, né? A organização, ela otimiza tudo. Tudo por onde ela passa, ela otimiza demais. Porque, assim, quando a gente arruma, você está sempre arrumando. Arrumando, arrumando. Mas, quando você organiza, você só mantém. Aí você vai dizer, ah, mas tem diferença. Lógico que tem. Para você arrumar de novo, você vai perder tempo, porque você vai tirar tudo de dentro e arrumar de novo. Quando você vai manter, não, você vai só repor. Então, assim, é questão de muitas coisas de segundos. Você tirou, guardou. Usar muito a minha regrinha de VV. Tudo que vai, volta. Então, assim, não tem erro. A gente costuma indicar para as pessoas, para a organização, de manhã cedo, pegar um cesto, um balde, uma bandejinha e sair pelos cômodos recolhendo o que não é daquele lugar e voltando para o seu lugar. Aqui em casa, eu não faço isso, porque eu já tenho, é muito condicionado em ir, vai e volta, vai e volta. Então, assim, tudo que eu pego, tiro do lugar, eu volto para aquele exato lugar. Porque se você não colocar no mesmo lugar, não vai funcionar. Se você tem uma gaveta ali no escritório, que elas estão apenas as tesouras, canetas, lápis, borrachas, coisas de escritório, e você pega lá uma tesoura e você vai colocar na gaveta de baixo, ou coloca numa outra gaveta, ou coloca num outro cômodo, tudo não vai funcionar, porque aí você vai procurar e você não vai achar. A regrinha é que tu tem que ter seu endereço, sua casinha, seu cantinho. Tudo que tem seu cantinho e vai e volta para o mesmo cantinho resolve este problema e lhe facilita a vida, e lhe faz ter muito, muito mais tempo e também muito, muito mais espaço. Quando as coisas estão bem organizadas e categorizadas, você tem mais espaço. Por exemplo, remédios. É comum, às vezes, a gente chega por aí nas casas de algumas pessoas e elas têm remédios no criado-mudo, elas têm remédios na cozinha, elas têm remédios no banheiro, elas têm remédios no quarto A, no quarto B, no quarto C. E aí, às vezes, o mesmo medicamento está repetido por aí, até porque dor de cabeça e uma má digestão é uma coisa comum, então todo mundo tem. Mas, assim, o ideal é que, por exemplo, medicamento, ele tenha uma caixinha somente para todos os medicamentos, e que todos esses medicamentos estejam juntos num canto só. Se for na cozinha, todos na cozinha, que, na minha opinião, é o lugar perfeito, porque, assim, hoje em dia, quase todo mundo toma algum tipo de vitamina, tem alguma reposição, ou faz algum tratamento de alguma coisa. Então, assim, onde é que esses remédios têm que ficar? Têm que ficar de fácil lembrança para você, né? Principalmente aqueles que a gente toma matinal, na hora do almoço, do jantar. Então, eles têm que estar ali, próximo aonde você vai fazer a refeição, para que você não esqueça. Ou, use, faça o uso dos amiguinhos post-its. Outra coisa que a gente também tem que fazer uso, que é muito importante para a gente se organizar e ganhar tempo, é uma agenda. Agenda não caiu de moda, nem vai morrer. Apesar de a gente ter, hoje em dia, contar com a tecnologia, existir as agendas eletrônicas, tem coisas que o papel ainda é funcional. Agora, o que não pode é você acumular o papel. O papel não pode se acumular. Você usa, utiliza, e depois que usou, utilizou, que realizou aquele procedimento, pega esse papelzinho e joga fora. Não acumula, não. A não ser que tenha ficado alguma pendência para o dia seguinte, aí você deixa ele para o dia seguinte para você realizar essa pendência. Mas, papel é terrível. Ele adora se acumular e ele gera bagunça, gera tumulto. Mas, assim, outra coisa que a gente tem que fazer, realmente, é o uso da agenda. É ter sua programação escrita. Porque, por mais que você confie em sua mente, às vezes acontece de você dar uma esquecida. Principalmente quando você tem que marcar médicos, ou tem que buscar um exame, ou tem que deixar algo na casa de alguém. Então, assim, faz um cronogramazinha, faz um roteiro de acordo com sua necessidade, com o que vai te deixar mais à vontade. A gente tem que planejar. Amanhecer o dia, você tem que saber qual que é a sua sequência. Se primeiro você lava a louça, ou põe a roupa para bater, ou tira o pó das coisas. E tem que ter dias, porque também não é necessário você fazer tudo de uma vez, né? Por exemplo, para quem não tem secretário em casa, faxina, faxina é um horror. Quando diz assim, faxina, seus cabelos já sobem. Imagina, você botar sua casa inteira, em ordem, limpar ela inteira, num dia só. Então, isso, assim, é cansativo, é frustrante. Só imaginar, você já fica desesperado. Então, assim, resolve isso fazendo um cômodo por dia. Faz a faxina num cômodo por dia. Cada dia da semana, você estipula um e você vai fazendo. Você vai fazendo, você vê que vai estar tudo sempre limpo, tudo sempre do seu agrado. E você vai estar sempre conseguindo manter sua ordem e suas coisas organizadamente. É só uma questão de disciplina e de você ter um roteiro, de você começar. Põe no papel, pega um dia e analisa, faz o mapa da tua casa. Vai lá no quarto, dá uma olhada no quarto. Vê o que pode melhorar, o que tá fora do lugar, o que você pode jogar, o que você pode destralhar, o que você pode desapegar, o que você pode doar e fazer o bem aí, fazer um bocado de gente feliz. Olha lá, faz no teu quarto um levantamento do que você pode melhorar. E ali, você comece a melhorar. Você escreveu, tu mapeou o estado que está no teu quarto. E aí, dali daquele mapeamento, você vai anotar o que você pode estar se desfazendo. Aí, depois você ponha em ação o que você planejou. Aí, arrume, organize, na verdade, do seu modo, do jeito que fique mais prático. E vá percebendo, vá contando o tempo. Vê lá como você vai ganhar tempo, quando você tiver com suas coisas tudo no capricho, organizadozinho, quando você amanhecer o dia de manhã. Ah, você quer pegar roupa tal. Você já sabe que ela tá ali naquela prateleira ou naquela gaveta. Que não tá, às vezes, assim, você não sabe se tá em cima, se tá embaixo, se tá no meio. Então, assim, faça uma sequência lógica do seu agrado que lhe facilite o seu dia a dia. Que realmente seja bem usável. Depois, você vem na cozinha, organiza seu armário de mantimentos, organiza seu armário de potes. Eu tenho certeza que lá no armário de potes, você tem um monte de potes que você nunca usou. Ou que você guarda sem necessidade. Tipo assim, um monte de potes de requeijão, de margarina, daquelas quinoa. Desses negocinhos, às vezes, a gente tem mania de guardar, porque, ah, às vezes, vem A ou B pra aqui, aí leva uma marmita, leva nesse daí que não precisa devolver. Mas, assim, eu até entendo, é até legal você ter alguns. Por exemplo, eu sou bem defensora dos potes de sorvete. Potes de sorvete, você pode reutilizar eles em muitas coisas. Agora, também, assim, não é pra você ter lá 30 potes de sorvete. Tenha alguns pra esse tipo de necessidade, de quando vem uma pessoa na sua casa e você quer estar. Ou pra você realmente usar eles como divisores de gavetas ou de prateleiras. Eles são muito bons pra colocar dentro da geladeira, pra você estar dividindo as verduras. Eles são muito bons pra gente estar colocando dentro de algumas gavetas de escritório ou de quarto, tipo assim, de criança. Pra estar dividindo material de higiene, pra estar colocando fraldinhas, lacinhos, tiarinhas. Então, assim, eles são bem úteis pra você estar fazendo esse tipo de divisória. Quando você não quer investir em outras cestinhas pagas, você tem a opção. A gente sempre tem a opção de não estar gastando. Mas, realmente, assim, pra coisa ficar mais otimizada em questão a espaço, os objetos facilitadores, eles nos ajudam muito, muito mesmo. Bandejinha, então, eu sou apaixonada por caixinhas e bandejinhas porque elas são incríveis. E elas nos ajudam e nos fazem ganhar muito, muito, muito tempo. No caso, por exemplo, da mercearia, você manter seus mantimentos nas bandejinhas é perfeito porque elas funcionam como gavetas. O ideal, toda vida que a gente faz compra, é você pegar o novo, colocar lá atrás e o velho trazer pra frente. Pela questão de validade, né? Pra você não ter que consumir o que tá na frente, sempre o novo, sempre o novo e o velho vai ficando velho. Que é o que, às vezes, muitas vezes a gente gasta dinheiro com isso. Porque você chega da rua, tá sem tempo, quer que você faz? Pega lá as contas, não, depois eu arrumo. Coloca o que trouxe da rua lá na frente. Aí, quando você tá utilizando aquele determinado produto, você não vai buscar o que tá lá no fundo. Você pega o que tá na frente mesmo. E, quando isso vira um ciclo vicioso, acaba que um belo dia você vai lá, vai precisar do que tava lá no fundo e o que tava lá no fundo tá vencido. Tá vencido porque faz tanto tempo que você nem olha, nem faz um rodízio com ele que ele venceu. Estragou e você fez o quê? Gastou dinheiro, né? Jogou dinheiro no lixo. Se isso tivesse de uma forma organizada, isso não teria acontecido. Então, uma bandejinha resolve. Resolve porque você não gasta tempo. Tá na bandejinha, puxou a gavetinha, puxou o de trás pra frente, colocou o novo atrás. É menos de dois minutos. Muito menos que dois minutos. É questão de segundos. Você faz isso, você ganhou tempo, você economizou dinheiro e você ficou feliz. Porque, assim, ter tudo, assim, planejadozinho é uma felicidade tremenda. Eu mesmo, assim, faço coisas aqui do meu tempo que ninguém acredita. Mas eu só consigo realizar todas as tarefas que eu realizo porque eu sou muito organizada e muito planejada. Eu já abro o meu olho de manhã sabendo exatamente quais são os meus passos. Eu tenho que me levantar, eu tenho que forrar a minha cama, eu tenho que me vestir, eu tenho que vir fazer o café da manhã. E organizar lanche das crianças, dar café pra eles, botar eles pra escola, tomar café com o marido. E aí, assim, sucessivamente. Então, assim, aí já pego as roupas, ponho a roupa pra bater. Porque enquanto a roupa tá batendo, aí eu já vou fazendo outras coisas. E assim vai. Agora, tem que ter um roteiro, tem que ter uma disciplina e você tem que ser obediente. A obediência também faz parte da organização. Você tem que ser obediente e fiel e seguir a risca ali a sua programação. Você fazendo isso é, sem dúvida, bastante ganho de tempo. Você vai ver que as suas 24 horas vão duplicar, no mínimo. E que você vai ter tempo pra ir mais sossegada no salão. Você vai ter tempo pra ir ali no parque brincar com suas crianças. Você vai ter tempo pra, talvez, conversar um pouquinho com aquela tua amiga que tá querendo te contar algo especial. Ou desabafar. Você vai ter tempo pra até ficar de bobeira. Ficar no nosso amigo dispositivo, né? Que a gente, hoje em dia, perde muito tempo com ele. Olhando nossas redes sociais. Mas, pra coisa importante, a gente nunca tem tempo, né? Não tem o tempo. Não tem o tempo. Por exemplo, às vezes, né? Pra academia. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. Tem 24 horas pra todo mundo. Se a gente se organizar, vai conseguir fazer sua academia. Vai conseguir realizar tudo que você tem que realizar. Desde que você seja bem determinado. E que você cumpra com seus afazeres. Que você seja determinado. E que você veja os benefícios que isso vai lhe trazer. Então, é isso. O que eu tenho pra falar do tempo é que o tempo é muito precioso. Que ele vale, inclusive, dinheiro. Mas que ele não é desculpa pra você não ser organizado. É exatamente o contrário. Se você quer ter mais tempo, comece hoje a fazer um cronograma de organização na sua vida. E se você ficar meio perdido, sem saber como conduzir e orquestrar essa maravilha que é a organização. Pode me chamar. Quádia Vilela da Desbagunçando Tudo. Eu terei uma enorme satisfação em poder pegar na tua mão e te mostrar na prática como é prazeroso esse mundo da organização. E como é qualidade de vida e de bem-estar. Se vocês puderem, me seguem lá no Instagram. Eu tenho o Instagram, Desbagunçando Tudo. E o canal do YouTube também, Desbagunçando Tudo. Sempre, sempre trazendo algumas dicas e ideias. Pra que a gente possa ter uma vida muito mais feliz, otimizada, com mais tempo e muita organização. Muito obrigada, pessoas lindas. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. E até um próximo vídeo falando de coisas de organização. Tchau, tchau.